Salve, meu nome é Felipe Augusto e eu já vou lançando uma pergunta pra você. O que Einstein, Galileu Galilei, Tíbio e Perônio, eles têm em comum com você? São pessoas criativas, pessoas curiosas e com boas ideias. E você pode apresentar essas boas ideias aí na quinta edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais. E eu vim aqui pra te dizer como fazer isso. Você que tem um projeto legal, um projeto bacana, no campo da pesquisa científica e que pode aí trazer alguns benefícios pra comunidade, você pode participar. Mas é claro, você precisa aí se enquadrar em alguns critérios. Você precisa estar matriculado a partir do sexto ano do ensino fundamental até a segunda série do ensino médio. Precisa ter também aí 18 anos no máximo, completos em 2018. E as equipes podem ser formadas por até dois alunos. E no mínimo, um professor orientando vocês aí com os seus projetos. Diferente das outras vezes, nessa edição vocês serão divididos em duas categorias. Master e Júnior. Observação, por exemplo. Se sua equipe for formada por um aluno do sexto ano do ensino fundamental e um da segunda série do ensino médio, a sua equipe automaticamente concorrerá na categoria Master. Isso é um exemplo. E os educadores nas escolas são os responsáveis por inscrever os projetos na feira e enviá-los à diretoria de ensino. Dentro do prazo do dia 17 de maio até o dia 30 de junho. Junho com NH. Junho, dia 30 de junho. E os alunos passarão por três etapas. A etapa regional, a etapa estadual e a etapa final. Como você pode ver ao lado, eu não entendi por que eu falei e você não estava aqui do lado. Dá pra ver? Lembrando aí que faz parte do desenvolvimento do projeto a criação de um banner, de um artigo científico e relatar isso tudo direitinho aí num diário de bordo. Mas fiquem tranquilos que além do auxílio de seus educadores, vocês terão auxílio também da diretoria de ensino e da equipe gestora da feira. E é isso aí, o regulamento da Feira de Ciência já está disponível no Portal da Educação. Se você tem dúvidas, acessa lá ou busque maiores informações na sua escola. E como diriam Tívio e Perônio, pelo bem da ciência, participe!